Antes de ser executado pela Mari Gold Roger disse Um tesouro lendário existe Ele foi chamado de One Piece Ele o escondeu lá As últimas palavras levaram as pessoas pro mar E eles não parariam por nada Porque quem encontrá-lo vai ser rei dos piratas Eu era um menino que ninguém acreditava Provo que eu sou forte, vou fazer uma cicatriz na minha cara Me leva pro mar, se eu quiser eu quero ser um pirata Esses bandidos zumbaram de você, como você pode dar risada? Uma fruta eu comi, agora meu corpo estica com borracha Era uma kumanomi, não vou deixar esses bandidos zumbarem de ti Me jogaram no mar pra eu morrer afogado Montro na água eu vou ser devorado O chão fez salvo, mas um monstro como eu sei o hús E eu prometo que eu vou ser um grande pirata O chão me entregou seu chapéu de palha E me disse que era coisa mais importante que ele tinha na face da terra Um dia nós vamos nos reencontrar e eu vou te devolver esse chapéu É uma promessa, um saco e esse Dividimos esse saque Mesmo que velejam os separados, não dava acabar pra lançar a união Nós somos irmãos O tempo passou, mas o meu sonho não se apagou E cada canto desse mapa faz saber quem eu sou Por que que eu vou? Busca o maior tesouro que existe Sou meu quem vai encontrar o One Piece Eu prometo que serei reino dos piratas Alguém tire luz do chapéu de palha Busca o maior tesouro que existe Sou meu quem vai encontrar o One Piece Eu prometo que serei reino dos piratas Alguém tire luz do chapéu de palha Como? Como? Nó? Pisto! Me joquei no mar, meus socos são iguais a tiros Ouro no azouro, padrasto em corte igual demônio É disso que to me chamando Portas de caça, piratas vai ter pro meu bando Na mira de um palhaço ou malado Uma garota Nami é seu nome, seja minha navegadora Essa ilha manipulação vai começar Mentiroso sonha em se tornar um bravo guerreiro do mar Ouro você mediu pra quem só queria te ajudar E é por isso que você vai apanhar Na surpresa de forma, viu? Going married E você é nosso companheiro Pode subir Essa tripulação não para de crescer A próxima parada é o paradir Ouro quase foi morto Ouvi ele prometer Que preferia morrer Do que de novo perder Se você fosse um beijo homem, então veleje comigo Tipo de cozinheiro que não deixaria morrer de fome Nem se fosse um inimigo Don't cry Vou bater em ti com espinhos e tudo Mesmo pervura na armadura do homem mais forte do mundo Essa anã me fugiu com nosso navio E havia um bom motivo Somos amigos Ela não nos traiu Vejo a anã me chorar Com lágrimas dos olhos ela pede Luffy me ajuda Alung, isso é tudo sua culpa Eu vou destruir esse lugar E tudo que faça ela lembrar Você fez ela passar Na meu mar eu a oreno na camada Busca do maior tesouro que existe Sou eu quem vai encontrar o One Piece Rambeto que serei Rei dos piratas Poucai de luz No chapéu de palha No céu do maior tesouro que existe Pro eu quem vai encontrar o One Piece Rambeto que serei Rei dos piratas Poucai de luz No chapéu de palha Estarado pelos mares É o começo da jor Nada Na grana do cemitério de piratas A leste oeste Anamiado oeste Susi encontra cura numa ilha cheia de neve A pó A bandeira não vai ser destruída por alguém como você Bequim com o meu próprio corpo Eu preciso defender uma coisa na sua cabeça Uma pirata se entender o significado De uma bandeira Cabeira Dropper venha velejar conosco Que se dane se você pensar que é um monstro Gostar Aguas Abastar A seca destruindo o reino E o responsável É o Crocodile Não consigo tocar Me perfeito o dia em Mas vou derrotá-lo Não importa o que aconteça Eu fui duas vezes mais por diante Eu vou desistir jamais Nem que eu preciso da meu próprio sangue Eu tô com a cara de unidipo cai Em busca do maior tesouro que existe Foi eu quem vai encontrar o One Piece Prometo que sereiların dos piratas Pumquete de luz do chapéu de bala Em busca do maior tesouro que existe Foi eu quem vai encontrar o One Piece Eu prometo que serei bem dos piratas Poguei de luz, no chapéu de palha